Oi gente! Bom dia crianças! Tudo bem com vocês? Preparadas para mais uma aula de balé? Sim! Eu, a Raquel e a sua bailarina de bonequinha está pronta! Vamos lá! Você já vestiu sua roupinha? Como foi seu final de semana? Foi bom? Você deu feliz dia das mães para sua mamãe? Deu? Que legal! Que divertido! Gente linda! Gente linda! Sabe uma coisa? Se você comprar uma boneca dessa daqui que eu tenho de balarina, você vai virar uma balarina! Olha que legal! Mas elas já são balarinas lindas igual a você! Vamos começar a nossa aulinha? Vamos! A Raquel vai guardar a bonequinha dela para ela ficar assistindo a nossa aula e nós vamos começar com o alugamento! Vamos lá? Então vamos! Vamos lá Raquel! Vamos alongar! Vamos lá crianças! Puxa o braço mais uma! Isso! Aí ó! Você vai virar as mãos circuladas, duas mãozinhas! Para alongar tudo! Vamos lá! Isso! Isso! Para o outro lado agora! Puxa para o outro lado os braços! Muito bem! Vamos sentar? Vamos sentar? Vamos sentar? Vamos sentar? Tá bom! Vamos juntar os pezinhos! Isso! Borboletinha! Balança para a gente aquecer as nossas pernas! Tá bom? Postura de balarina! Corurtado! Panhaala, ela é bem alto! Isso! Postura! Balança e faz a postura! Isso! Que lindas! Agora! Estica as duas pernas! Isso! Pé de palhaço, pé de bailarina Pé de palhaço, pé de bailarina Pé de palhaço, pé de bailarina Alterna os pezinhos agora Um pé de palhaço e outro de bailarina 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 Puxa o pé de palhaço Isso, pra alfingar tudo Faz pé de bailarina Gente, faz pé de bailarina Isso, mão de bailarina Deita na perna Isso, voltou Muito bem, explode Boa Agora abre a perna para um lado Só uma perna, né? Isso Dobre uma perna E estica a outra Isso Quem está conseguindo aí, hein? Agora vira Não, aquela aqui Só uma perna vai virar para lá Isso, vira assim E cambrei lá atrás Faz cambrei, estica tudo Isso Quem consegue, põe o pé na minha vez Vai, aqui Ai, que lindo Muito lindo Muito lindo Agora puxa o pezinho Sendo o jeitinho De gritar a mão Isso aqui Assim Puxa o pé atrás Puxa Isso Muito bem Agora volta Pega no pezinho aqui, ó E sobe a perna lá em cima Olha que consegue Isso Trocou Agora é a outra pele Acho que você está aqui Assim Aqui 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 Isso Isso Cambrei Não é esse Não Não é esse Não é o outro Esse aqui Cambrei Vai lá Isso Isso Muito bem Agora virou E puxa o pé Lá atrás Puxa Isso Puxa o pé Muito bem Crianças Mas a Marquinha está conseguindo Vocês estão conseguindo Também Agora pega no pé E sobe a perna do lado Isso Que linda Agora abre as duas pernas Cadê as aberturas lindas Dessas bailarinas Muito bem Braço na lateral Balança Para um lado e para o outro 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 Cambrei Isso Para o outro lado Crianças Cambrei Muito bem Vamos levantar agora Sem pegar a mão no chão Vamos lá Raquel Levanta Depois levanta Você vai vir em frente Isso Muito bem Crianças Agora vamos fazer Primeira posição de bailarina Cadê a primeira posição de bailarina? Linda Os braços de bailarina lá em cima Explode Pô Muito bem Vamos fazer plié e subir E relever Tá bom? Peraí só um pouquinho Deixa a tia sua Tirada aqui É assim ó É plié e relever Plié Relever Sobe subindo Vai aqui Lá continho no pé Plié Relever Plié Elever Plié Relever Plié Relever Muito bem Crianças Mão na cintura E agora nós vamos fazer O exercício do dia Que é Tande Plié 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 Frente Lado E trás Tá bom? Então com a mão na cintura nós vamos fazer Tande A frente Fecha o plié Tande Ao lado Fecha o plié Tande Atrás Fecha o plié Tande Ao lado Fecha o plié Agora é a outra perna Vamos lá Tande Fecha o plié Tande Tande Fecha o plié Tande Fecha o plié Muito bem Crianças Nosso balézinho Hoje Fica por aqui E na quinta-feira A gente se vê novamente Tá bom? Eu aguardo vocês Beijo Tande Tande Fecha o plié Tande Fecha o plié Tande Fecha o plié Fecha o plié Tande Tande Fecha o plié Fecha o plié Fecha o plié